Hoje é 29 de dezembro. Título da mensagem de hoje, Amor ao Inimigo. E a leitura bíblica está em João 13, de 21 a 30. O episódio da leitura bíblica de hoje passa-se em um dos períodos mais estressantes da vida de Jesus. Quando estava em vias de cumprir cabalmente a sua missão, conforme a vontade do Pai Celestial. O que me chama a atenção aqui é que Jesus não é vítima das circunstâncias, mas está no controle da situação, como autor de sua própria história. Especialmente na entrega do pão molhado a Judas, Jesus faz algo surpreendente. Honra e protege seu traidor, demonstrando um cuidado especial e um amor extraordinário jamais vistos em toda a história. Aliás, foi este gesto de Jesus que moveu o conhecido psiquiatra e escritor Augusto Cury a entregar sua vida a este, a quem, até então, via com incredulidade e desconfiança. Segundo Cury, naquele gesto de entregar o pão molhado, sem que os demais discípulos entendessem do que se tratava, Jesus protegia o seu traidor. Mas, no momento derradeiro do beijo da traição, Jesus mais uma vez demonstra a preocupação em perder o amigo ao dirigir-se a ele nesses termos. Amigo, o que o traz? Está lá em Mateus 26, 50. Com isso, até mesmo Judas, depois do ato da traição, teria chances de ser restaurado e voltar para Jesus caso se arrependesse. Da parte de Jesus, o perdão estava mais que evidenciado pelas ações em que demonstrou cuidado, amor, honra e preocupação num dos momentos mais difíceis de sua vida terrena. Em outro momento, Jesus já tinha dito aos seus seguidores, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, João 13, 15. Depois da forma como ele agiu então com Judas, é impossível que nós cristãos tentemos nos eximir de instruções como a do versículo-chave, que está em Romanos 12, 20, Arranjando justificativas para nossa falta de perdão e amor. A qual inimigo você vai demonstrar amor hoje? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21 Adquira você também o presente diário em loja.rtmbrasil.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho